Ah, pensa numa parceria forte aqui também com a gente, sabe de quem lá, Mônica? A trilha aí. Nós dois? Que parceria forte! Sai fora! Vem comigo! É o telespectador, você sabe o like? Eu já falei, né? Nós três? Misericórdia! DDD3399111443, manda sua mensagem e ela chega... Ah, espero que não chegue a mensagem sobre dancinha lá, ele. Porque eu vim com o sapato, acho que ele tem proteção contra deslizado, viu diretor? Aqui, ó. Desliza não, ó. Então se você for mexer com dancinha, você não me avacala não. Vamos lá ver o que tem. Olá, Nicomédias. Boa tarde. Sou o Emerson Rodrigues. Assistimos todos os dias o Balanço Geral. Essa é a minha querida sogra. Delícia. Quê? Eu chamo... O que é, rapaz? Não precisa coisa de você falar de sogra, Rafa? Hã? Pode passar isso aí, ô Pantera? Ah, é o nome dela que é Delícia. Ah, então deixa eu... Desculpa aí, Emerson. Soltou! Olá, Nicomédias. Boa tarde. Sou o Emerson Rodrigues. Assistimos todos os dias o Balanço Geral. Essa é a minha querida sogra, Delícia. Ô, dona Delícia. É uma delícia de sogra. Só a nossa audiência que tem isso. Desejamos a ela os parabéns e as bênçãos de Deus pelos 84 anos de vida completados hoje. Atenção aos filhos da dona Delícia. Olha lá, ó. Mãe da Dalgisa. Da Gilma. Da Nilma. Da Nilva. Rapaz? Juguê. Juguê e Juguê. Ó. Se você morasse lá, ia ser da Monnier. É. É, e o C seria da Evanic. É, mãe da Dalgisa, da Gilma, da Nilma, da Nilva. Rapaz, teve. Ah, então peraí, deixa eu entender aqui. O Namunia tá dizendo que o nome dessa Nilva, da outra Nilma, é Gilma. Você embolou, ô Panterinha? Não, o nome delas é esse aqui mesmo. Ela é mamãe da... Para lá, Moniê. Da Dalgisa, é mãe da... Da Gilma, da Nilma e da Nilva. Você viu o que você fez comigo, né, Emerson? Aqui, ó, do Juglênio e do Juglei. Avó de 13 netos e 8 bisnetos. Abraço. A dona Delícia é capaz de ter ficado até com raiva de mim lá. Ela não vai ficar que eu vou mandar um abraço pra ela aqui agora, ó. Ó, ó, dona Delícia. Beijo pra senhora. Eu, eu podia, eu... Eu queria ter esse nome. Eu queria chamar Delício. Nicomedes... Meu nome é Felício. Meu pai errou, meu pai errou. Felício. Felício de feio. Que feio, rapaz. Feio Lício. Será que era isso que o meu pai pensou? Né, né? Ó, que menino... Ó, que feio isso. Aí juntou o Felício. Né, não, né, não. Eu queria chamar Nicomedes Delício. Era Nicomedes Delício, filho Felício. Oi, vocês estão demais. É o dia que o Gabigol não vem? É, Gabigol, eu sofro aqui. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Amamos o programa. Você anota mil. É, amamos o programa. Menos o de hoje, né? É questão me peter lendo aqui. Não perdemos um dia. Hoje, hum, gostaríamos de parabenizar a nossa princesinha, Maria Valentina, que está fazendo nove aninhos. Olha ela aí, ó. Maria Valentina, toda trabalhada na... Como chama aqui o negócio? Balê? É, nove aninhos. Mamãe Coruja, Célia Regina. Papai, Adalberto. A irmã, Tamires. A vovó, Germínia e todos os tios. Somos de Teoflotone. Nico, faz uma dancinha especial aí pra Valentina. Beijo a todos nós. Eu acho que não vai conseguir ter dancinha hoje não por causa do meu calçado, que está com proteção antiderrapante. Não, vou dançar descalço não. Meu pé é grande. Boa tarde, Nico. Quem pode ficar descalço só que em calça pequena, sabia? Boa tarde, Nico. Aqui é a Vanessa. Vanesca. Para, gente. Deixa eu trabalhar. Boa tarde, Nico. Aqui é a Vanesca, do bairro Recanto de Patinga. Te assistir juntamente com a sua equipe todos os dias é tudo de bom. É, assistir, né? Agora, ficar com a equipe do jeito que eles estão fazendo hoje aqui... Ah, minha filha, nem te conto. Ah, Bebiano. Você, então, combina com o Albuquerque Jr.? Você apresenta o Balanço Geral uma semana e eu vou ficar com o seu diretor aí, falando no ponto aqui, para você ver o tanto que você faz comigo aí. É, sexta-feira é muito melhor, diz ela. Você arrasa cada dia mais com a sua dancinha. O povo ama a dancinha, rapaz. Ama mesmo. Amo te ver dançando com essa energia maravilhosa. Um grande abraço. Quando eu comecei a dançar aqui, Vanesca, teve um aí que foi na rede social criticando. O mundo está acabando e o apresentador dançando. Até hoje eu não gosto desse cara, sabia? Hã? Aí todo mundo começou a dançar no TikTok, ganhar dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro hoje, ó. Ó, quem que começou isso? Eu. E quanto que eu ganhei? Nada. Eu só ganho abraço, graças a Deus. Oi, Nico, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Marciana e Franciele de Serraria. Estamos só aguardando a dança. Ah, mas eu acho que não vai ter hoje, não. Ainda mais que o Gabigol não está aí.